Opa! Ó a chave! Tá ruim! Deixa um vídeo novo, pai! Ah não, não dá mesmo. Vai! Vem pra aí, ó! Vai pra ali! Tô filmando! É só se acelerar ali, ó! É só se acelerar ali, ó! Parou de acelerar, rapaz! Vai, segura! Deixa ela aí, pai! Vai segurar atrás pra... Vai, segura! Vai, segura! Vai, segura! Vai, segura! Depende, vai. Vai, segura! Erra, segura! Guarda-me! Não vai, pai! Vai! Aqui ó, vai! Vai, lá! Tchau, tchau.